Fala galera, tudo certo? Eu sou a Tayra do canal TheNHPGamer e no vídeo de hoje vamos jogar Brambla The Mountain King em inglês espanhol Fisk e vamos lá, cliquei aqui, vamos dar uma configuradinha é só iniciar aqui do outro jogo, não tem nada demais então vamos começar de fato do zero para testar as configzinhas e vamos lá um joguinho que me lembrou Kena pelos trailers e análises que eu vi e bem curioso eita é uma conta de fadas? olha só o narrador está por cima falando mesmo acho que é só o narrador eu vou a editória com o espancano fone com o conto de fadas deixa eu ver me deu a velhinha já? então tá bom, vamos lá ah, é com o comando de xbox olha se mexe tem que ser muita física gostei aqui não faz nada mais algo? não tá nossa, eu sou muito fofo ou fofa? não sei acho que é fofo mas não tem problema não vamos começar com eu sou o magracinho olha olha meu nome olha tá roubando tá roubando não vale nossa gostei, gostei, gostei permissor mais algo aqui nossa tipo mais ficava amanhã não eu quero Muito bem. Caramba, esse é o final da história? Caramba! Que eu tô acostumada. E aí, cara? Tem dias de história de terror que eu me encontro. Faz sentido, depois de 10 até dormir meia-noite. Eu tenho que sair para a janela, não? E fazer exatamente o conto que eu li e me assustei? É, eu entendo. Troquei de roupa rápida, hein? Meu Deus! Será que eu tô indo resgatar minha irmã por algum motivo? Será que ela sumiu? De fato? Ou será que não tem nada a ver com o teorizamento do tempo? Tá bonito, hein? Tá bonito, hein? É bonito. Exato. Até a nossa própria casa. Nossa! Realmente eu acho que ele tá trazendo a irmã dele. Mas por que será que ela desapareceu? Será que aconteceu com ela? Mas por que será que ela desapareceu? Será que aconteceu com ela? Não tem nada. Não tem nada. Eita! Tem um coelhinho aqui. Tá brilhando. Nossa! Bonitinho. Mas não tem nada. Mas é bonitinho. Tá. Tem algo aqui? Nossa! Uau. Um ritual das pinhas. Hum. Estranho. Mas estranho ainda não serve pra nada, né? Hum. 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 tem um anjo? Não lembro. Será que tem como eu cair? Eu acho que não. Se bem que eu acho que esse jogo não deve ser tão focado em combate, então é capaz que sim. Aparentemente não. Já vai sujar tudo a roupa de lama? Gente, essas pinhas são esquisitas. Para não dizer o mínimo. Tá, tem uma escada muito convidativa a subir. Só não sei se eu deveria, mas lá estourou. Hum, os fósforos. Como é que é? Como é que eu pego? Ah tá. Entendi, entendi. Esse tipo de coisa pode com certeza me deixar confusa. Mas sim, eu peguei a chave e não sei. Eu peguei a chave só para dizer que eu tenho a chave. Abri a porta normalmente, a não ser que a chave eu vou usar na minha frente. Mas se eu usei a chave dessa porta, foi ridículo que eu não usei. Meu Deus do céu. E é assim que eu me mato em muitos jogos. Boa. Esse é um dragão? Isso pareceu muito um dragão. Eu me mato em muitas espinhas. Tá tanto do canto. Não tem um dragão nesse jogo não é possível. Morri. Eu morri, mas posso ver. Bora. Olha que bonitinho. Assim fica melhor. Pronto. Eu tô confusa com tudo que tá rolando aqui. Nossa, mas olha os detalhes. Que lindo. Ah, ele guardou a luz. E sumiu, né? Tu pega uma luz. Mágica. De uma estátua mágica. E você põe no bolso. Eu mandaria assim, ó. Luz mágica, luz mágica, luz mágica. Nossa. Vale um print. Brabíssimo. Olha. Brabíssimo. O que o personagem fala? Eu tô achando que eu sou o narrador que fala mesmo. No caso, é a narradora, né? Aparentemente. Mas tá lindo, hein? Nossa. Tá lindo. Ainda não tô entendendo nada que tá rolando. Mas visualmente falando, tô curtindo. Gameplay também ainda não tenho muito o que jogar. Eita, será que é minha irmã? Aquela é minha irmã? Ela é parecida. Ah, a luz. É, eu acho que é tipo a narradora contando uma história de um livro. O nosso livro, digamos assim. O nosso conto. Ata. 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 Então sim, tem combate. Tem que buscar? Ai, mas tem que buscar. Não, não vai terminar não. Não, tem que buscar mesmo. Não. Eu tenho que buscar minha luzinha. Por que a luzinha não vem pra mim? Porra, maninha. Para de me desafiar. Obrigada. doesn't. Sério, filha. Meu deus. quase. No pé onde Não dá para as coisas serem perfeitas né? Senão teria jogo, teria acabado aqui e passado os créditos. Ridiculo. Ridiculo, ridiculo, ridiculo. Ridiculo. Eita, tem o controle. Você caiu porque você está bem, filha? Solta a mão. Cadê a luz mais que você ainda tem? Lilimur amou as aventuras e Ulle amou Lilimur. Quase. É, no meu conto de fadas. Sem as fadas. Feliz. Esse jogo é muito bonito, velho. Pelo amor de Deus. Eita. É, vai ter aventura por aqui. Vai, vai ter. Achei pequeno. Isso é uma maçã. Eita. Isso é uma maçã. O relógio Cuco está diferente. O relógio Cuco está diferente. Se você quiser que eu vá para um lado, ele vira a câmera e não deixa eu explorar. Então acho que é mais focado no linear. Posso estar errada, mas eu acho. Meu Deus. Será que nós é pequeno, num mundo gigante? Espera, ele be... Tá, tá. Vou jogar. Espera. Ele tá chorando. O que aconteceu? Eita. Que fofo Eu não tenho um gnomo Eu não quero amizade com gnomos São fofos Dá pra mexer em algo? Pegar Peguei Gnomo Figure Tá um pouco espinho Vem vovô Olha ele ajudando Oiticoiticoit Oiticoitico Um gnominho Como é que ele vai sair agora? O excesso Não dá para entrar aqui, não dá para entrar aqui, e foi, foi, que novos, oi, vamos empurrar a porta agora, não, eles gostam de mim, ai eu também gosto deles, esconde, esconde, não vale olhar, você já rouba na altura, aqui tem um, aqui tem outro, 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 e aqui tem outro, eu sou boa de jogo hide and seek, não é seek né, é só hide and seek, tanto faz, achei os gnominhos, Será que a gente consegue abrir a porta agora, se não faz gnominhos, ai, tico tico, tico tico, Eita, não pode voltar Ah, uma gracinha Ah, tem que não me aquecer, mameliana Ah, aqui tem outros bichinhos Oh, que novo Não tem nada aqui Eu tenho que levar todos eles? Nossa, eu tenho que levar todos pra dentro Vai pra dentro Ei, calma Foi um Não, calma aí Foi pra cá Seu danadinho Ai São dois Vem aqui Você é vergonha Vamos São três Pegar a tua agora Passar pra cá Vira aqui E vão quatro Isso Pegamos Ficou mais uns dois Aqui pra fora Mas tudo bem Viver na aventura É uma maninha Não falha na aventura Sim Da minha surpresa Eu não estarei nem um pouco preocupada Eu acho que eles caíram no precipício Com uma luz mágica Que desapareceu Um pouco estranho Eita, quase caí Eita, ali tem mais caminho Pra ir Eu acho que eu vou ter que ir agora nesse outro caminho Isso não é bem uma pedra É um sapo Um sapo rei Eu achei que ele era do mal Ai, meu Deus Cadê ela? Onde ela foi? Caramba Ela escalou tudo isso Tem tempo que eu fiz um carinho no sapo Não, tá lá em cima Tá bom Caramba Ah, estão correndo de mim Volta aqui, filha Maninha Não terminamos de brincar Mas quando você pode? Ainda é que essas águas estão meio fortes Eita Ui Nossa, cair aqui na água Não é de como Não, ele bem Ao contrário Mano Jogar com o controle do Playstation E ver os comandos do controle do Xbox Dar um bug na mente Ah, complicado Então sim Dá pra morrer nesse fogo É, tem personalidade diferente Mas ainda são irmãos Mas ainda são irmãos Ficou escuro do nada Cadê a irmã dele? Do nada Do nada Por que apareceu o sininho aqui? Muita coisa acontecendo de uma vez Do nada eu tô brincando Fazendo o Wii Do nada eu tô seguindo o sininho de noite Mil e tretas Mil e tretas Corre Ah, não dá pra correr Não, vou voltar também Não dá mais Ela ali Como é que você subiu aí, fia? Você pode parar de fugir de mim? É o homem do saco Ah, é o homem do saco Mano, referências Bem destracionais, então? Ele pegou rápido Do meu irmãzinha Mano, eu acho que agora O meu objetivo vai ser Talvez ficar um pouco mais forte Criar um pouco mais de coragem E salvar a minha irmãzinha Do O homem do saco Mano, eu não tava esperando não Ó, curti Curti, curti O jogo tem uma história Pelo visto Interessante Uma gameplayzinha divertida Gostei, gostei É... Eu vou jogar o jogo Normal Não pretendo gravar A gameplay dele E quando eu zerar Vou trazer o videozinho Da análise completa dele Pontos positivos Negativos E... Isso aí Então Espero que tenham gostado do video Se gostou não esquece do seu like Se inscrever no canal E nos vemos no próximo video Valeu